Tá pessoal, tá aí, tá aí o Sander aí, fosquinha branco, a Unozinha tá aí e fosquinha amarela. Mostrar um pouquinho dele aí. Tá bem sujo né, tava parado. Ele tem esse filme verde, não sei se vou tirar, o de trás tá me incomodando, é tão verde que tu não consegue ver nada. Ele tá verde, quase nada por fora, mas por dentro tá muito verde. Olha lá por dentro só pra você ver. Ou o cara botou o espelho verde, não é possível. Botou 1300, ignição eletrônica e tá com pouco óleo. Tá bem sujo o motor, olha isso ó. Olha isso ó. A poeira que fica né. Parado. Ah, por isso mesmo. Aí. Tô falando que eu tô vendo o negócio do verde? Filho, tu desconto. Deixa eu ver se ele tá gelando. Tá gelando direitinho. Tá geladinho. Corre Pedro. Corre Pedro. Corre Pedro. Não me viu aqui não. Ae cara, pro fusquinha que tu andou quando eu era pequeno. O Fusquinha que tu andou quando pequeno É É ele mesmo, pa Falei pro seu pai que eu comparei de volta, ainda acreditou? Como é que ele toma? Tá lá parado na garagem Isso explica muita coisa Eu vou fazer uma série de coisas agora nele Muito sujo né Pô, esse aqui também tá verde não né Cara, tá, essa porra tá verde Cara Isso tá verde, cara Oi Dá uma lavada nele né Os pneuzinhos estão bons Tem que botar óleo nesse motor Vou botar logo agora, sabe? Não dá mole não Vou mostrar como tá o interior aqui Eu nem abriria essa porta aqui ó O que? A gente chega dentro da escola tomando porra Por causa de fusca azul O negócio de fusca azul É É, quando virar a esquina tu já tem que meter a porrada dentro da van já Ó, o fusca azul já tá ali na esquina já hein galera Já tem que meter a porrada Tá forradinho por dentro Só que não tá forrado no padrão original né Mas foi forrado O fundo dele também foi botado aquela manta Hein, Sano? O fundo dele tá com manta Ah é? Tá Ele é 75.300L Isso aqui foi Isso aqui tá bem ruim Então é isso aí pessoal Esse é o Fusquinha Breve vai ter uma série de vídeos dele aí Valeu, um abraço